Olá, estamos aqui na sede da Embratur em Brasília e o Brasil em pauta está no ar. E o tema é turismo e para conversar com a gente sobre esse assunto, o nosso convidado é o presidente da Embratur, Marcelo Freixo. Historiador e político, Marcelo Freixo tem a missão à frente da Embratur de fazer a promoção do Brasil no exterior e atrair cada vez mais turistas estrangeiros ao país. E neste programa, quem está comigo é a jornalista Jaqueline Bogdesevícius. Presidente, muito obrigado pela participação aqui no Brasil em pauta, falando de um tema tão estratégico para o Brasil. Obrigado, Paulo, obrigado, Jaqueline. É um prazer enorme estar aqui no programa com vocês para falar da Embratur e do turismo, que é algo tão fundamental e relevante no Brasil de hoje. Nesses quatro primeiros meses de 2023, a Embratur já está colhendo números interessantes em relação a turistas estrangeiros aqui no país. Eu queria que o senhor começasse a nossa entrevista fazendo esse mapeamento para a gente. Exatamente, Paulo. A gente está muito animado e os números são muito relevantes para a economia brasileira, né? Porque a primeira coisa que eu destaco é que a gente precisa aproximar o debate do turismo do debate da economia, do debate de emprego, do desenvolvimento. Turismo não é só lazer, turismo não é aquilo que a gente faz quando não tem nada para fazer, turismo não está associado a ociosidade. Turismo está associado a trabalho, a economia, geração de emprego. E o turismo é, para mim, a grande indústria brasileira do século XXI. E o Brasil tem um enorme potencial turístico para fazer. Só para que a gente identifique o potencial desse ano, a gente está comemorando a Embratur, Embratur que cuida do turismo internacional, da vinda de turistas estrangeiros para cá, diferente do Ministério do Turismo, que cura o turismo doméstico e da infraestrutura. A gente teve, de janeiro até abril, a vinda para cá de turistas estrangeiros de 2,7 milhões de turistas. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente já tem 75% de todos os turistas que visitaram o Brasil em 2022. E quantos eles deixaram aqui? Eles gastaram, esses turistas aqui no Brasil, 10,7 bilhões de reais. A gente está com números que provavelmente a gente vai superar 2019, que é o ano pré-pandemia. Então, é possível, pelo estudo, análise, perspectiva que a gente tem, que a gente possa superar o número histórico de turistas estrangeiros vindo para o Brasil. Isso tem a ver com o novo momento, tem a ver com o pós-pandemia, e tem a ver com uma empresa brasileira de promoção do turismo que está fazendo o dever de casa, tem uma equipe técnica, tem planejamento. E eu acho que isso é muito importante, porque qual é a atividade econômica que em 4 meses deixa 10 bilhões no país? São poucas. Então, a gente tem uma grande expectativa que o turismo gere muito emprego para cá. Bem, tirando a questão que o senhor mesmo disse, de que tivemos dois anos pandêmicos, enfim, isso teve impactos significativos em todo o mundo na questão do turismo, mas em 4 meses é realmente um número bastante significativo. Claro que se a gente for pensar no primeiro quadrimestre, se a gente for manter sempre essa meta, o Brasil conseguir atrair 2,7 milhões de turistas estrangeiros, a gente vai ter um recorde histórico nesse ano. E eu gostaria de saber que tipo de ações que a Embratura, então, está pensando para conseguir manter esse crescimento. Claro. Primeiro que a gente sabe que o início do ano você tem carnaval, tem réveillon, você tem datas que são datas muito chamativas, né? A gente precisa conseguir manter algo mais linear. Então, por exemplo, agora, no meio do ano, a gente está entrando nas festas juninas, nas festividades, e a cultura é um grande elemento para o turismo, né? Para você ter uma ideia, o Fórum Social Mundial, ele tem um ranking do turismo. O Fórum Social, perdão, o Fórum Econômico Mundial, o Fórum Econômico Mundial, ele entende o turismo como uma das cinco maiores atividades econômicas do mundo. E o Fórum Econômico tem um ranking do turismo. O Brasil é um dos mais bem colocados no quesito natureza, é o terceiro país mais bem colocado do mundo no quesito natureza. E é o oitavo em cultura. E tanto natureza como cultura, a gente tem enormes possibilidades, enorme diversidade no Brasil. Você não tem só a Floresta Amazônica, você tem o Cerrado, você tem o Bonito, você tem o Pantanal, você tem vários biomas, você tem sol e praia do Nordeste. A cultura, não existe uma cultura brasileira, né? Você tem, enfim, uma diversidade cultural enorme. Então, agora, a gente está trazendo diversos, a gente trouxe diversos jornalistas para conhecer Brasília, por exemplo. A gente fez o que a gente chama de press trip, né? Traz jornalistas para conhecer um lugar e divulgar no seu país com matérias positivas. Então, a gente trouxe jornalistas da Argentina, trouxe jornalistas do Peru e do Chile. Eles vieram para o Brasil, vieram para cá, para Brasília, para conhecer Pirinópolis, Chapada dos Veadeiros e Brasília, né? E Justiça Federal. Isso é muito positivo, porque eles vão para lá, para os seus países. E por que a América do Sul? Porque hoje, o grande volume de turistas que está entrando no Brasil são turistas da América do Sul. A gente recebeu mais de um milhão de argentinos. A Argentina é o principal país emissor de turistas para cá. Mas não só jornalistas. A gente está trazendo agências de viagem. A gente está trazendo também promotores do turismo para conhecer as festas juninas. Então, agora, a gente vai trazer diversas agências para Caruaru e Campina Grandes, para que possam divulgar as festas juninas. Com isso, a gente consegue manter, e é uma grande atividade cultural do Brasil, uma grande atividade econômica, geradora de emprego. A gente quer que agências da América Latina também divulguem as nossas festas juninas, como divulgam o Carnaval. E é um grande festejo, uma grande atividade cultural. Se a gente for pensar, as duas festas já estão tão grandes, que eu acho que o São João ali no Nordeste já está concorrendo bastante com o Carnaval. Tem uma identidade cultural. E depois a gente tem Parantins. Para você ter uma ideia de como é que você vai para todas as regiões do Brasil com grandes atividades culturais, com grande identidade cultural. Então, isso a gente precisa... O turismo ajuda a gente a construir o Brasil que a gente quer viver. A gente não quer que eles visitem um Brasil diferente do Brasil que a gente vive. Eu tenho uma frase aqui na Embratur, que é quase um mantra nosso, que a gente diz qual mundo o mundo vai visitar, qual mundo o mundo vai conhecer. A gente não quer que o mundo conheça o racismo, a gente não quer que o mundo conheça a violência contra as mulheres, a gente não quer que o mundo conheça a desigualdade, a gente não quer que o mundo conheça a destruição da natureza, a irresponsabilidade com o clima. Não. Então, a gente tem que construir um Brasil que nos coloque no mundo que a gente quer viver, o mundo que a gente quer deixar para os nossos filhos. E é esse mundo, é esse Brasil que a gente tem que construir, que vai atrair gente. Ninguém vai para um lugar para ver uma natureza sendo destruída, para ver a extinção de fauna, de flora, para ver queimada. Não. As pessoas querem vir para cá para ver a diversidade da Amazônia, para ver o Pantanal, para ver bonito, para ver a beleza do sol e praia que a gente tem no Nordeste. É isso que as pessoas vêm para ver. E o Brasil, ele é recheado de norte a sul de inúmeras possibilidades. Então, a Embratur trabalha junto com prefeitos, junto com governadores, junto com iniciativa privada, com gestores públicos, para que a gente possa capacitar cada vez mais o Brasil, melhorar o serviço para atrair cada vez mais gente do mundo inteiro. O discurso e o momento político, que são outros, favorecem também, na verdade, essa projeção do Brasil para o exterior? Muito, Paulo. Eu acho que quando a gente participa de alguma feira internacional, e a gente tem feito algumas, o recado é o Brasil voltou. O Brasil voltou. Que Brasil que voltou? Voltou o Brasil da democracia, voltou o Brasil do combate à desigualdade social, voltou o Brasil que combate à fome, voltou o Brasil que respeita a natureza, voltou o Brasil que preserva a Amazônia. Esse Brasil é que voltou. E esse Brasil, o mundo quer conhecer. A gente já tem relações, Jaqueline, desculpa, a gente já tem hoje uma mudança da postura da França em relação ao Brasil. A França não é que tinha rompido relações com o Brasil, mas havia um clima horroroso da França com o Brasil. Estremecidas as relações. Absolutamente estremecidas, a gente lembra, não precisa lembrar as razões, porque são muito medíocres. Mas a gente restabeleceu a relação com a França, a gente está recebendo hoje pessoas ligadas à cultura na Bahia, o Carlinhos Brown vai participar de um grande evento na França, levando a música baiana. Então, o projeto que tem de Madeleine, da lavagem das escadas de Madeleine, então a gente quer trazer cada vez mais franceses para cá, a gente foi para a Alemanha, a gente está debatendo com a Alemanha a possibilidade do ecoturismo ser um grande instrumento de visita da Alemanha para cá, porque essa é uma pauta de grande interesse do povo alemão quando olha para cá. Então, esse reconectar, esse Brasil voltou, é como o Brasil vai se relacionar com o mundo. E nesse sentido, a gente recuperou a marca Brasil. É isso que eu ia falar. Está aqui no meu peito, está pequenininho. O Brasil com S. É interessante falar que nessa nova gestão, a Embratur, uma das primeiras medidas foi colocar a marca Brasil com S, que antes era o Brasil com Z, que era conhecido internacionalmente. E é importante explicar a importância disso. Por que foi decidido mudar a marca? O Brasil, como nós falamos aqui, o Brasil com S. Na verdade, a gente recuperou a marca Brasil. A marca Brasil não é a marca de um governo. Essa é a marca de um país. O México tem uma marca. A marca não depende do governo A ou do governo B, de um governo de direita ou de um governo de esquerda. É uma marca de um país. A Espanha, o México, Colômbia, são marcas de um país. Muda o governo, mas não muda a marca. Por quê? Porque essa marca é uma identidade do país, que divulga o país, que promove o país como destino, que é o que a gente quer. Então, este projeto, que é o Projeto Aquarela, isso foi feito em 2003, 2004. O que a gente fez foi recuperar uma marca que tem um conceito. Porque como é que essa marca foi feita, o Projeto Aquarela? Estrangeiros que visitam o Brasil foram entrevistados e faziam a seguinte pergunta. O que você mais gostou do Brasil e a que cor você identifica o que você mais gostou? Então, um estrangeiro que visitava o Brasil dizia, olha, eu gostei das festas. E qual é a cor que você identifica as festas? O vermelho. Ah, eu gostei da religiosidade brasileira. Que cor que você identifica? O branco. Ah, eu gostei do sol. Que cor que você identifica? O amarelo. Eu gostei da mata. Que cor que você identifica? O verde. O mar. O azul. Então, essas cores vieram a partir do olhar do estrangeiro que visita o Brasil. Então, tem um conceito, que é o Brasil com S, mergulhado nessas cores, mergulhado num sentimento de um turista estrangeiro que visita o Brasil. Então, você não pode... Construção de lembranças, né? A valorização da identidade. Exatamente. Então, você não pode pegar uma marca construída com conceito, com pesquisa, que tem ciência nessa produção, e trocar aleatoriamente, sem nenhum conceito, para um Brasil com Z, visite no XAMI. Que, quando você traduz para o inglês, você pode permitir uma tradução perigosa no que diz respeito a um turismo que nós não queremos no Brasil, que gera exploração sexual, que banaliza as mulheres, que coloca a mulher como coisa, que estimula determinadas práticas e olhares sobre o Brasil, que não é o que a gente quer. A mulher brasileira não é exótica. A mulher brasileira não é exótica. Nós não trabalhamos com turismo que banaliza, que coisifica as mulheres. Não. Essa questão da sexualidade, né? Sim, exato. E vocês têm uma meta para esse ano de 2023, presidente? De atração de turistas estrangeiros ao Brasil? A nossa perspectiva... A gente está trabalhando com ciência, né? Então, a ciência e o desejo, né? São duas coisas... O meu desejo... Não há ciência que segure. Mas os dados... Porque isso é uma coisa importante. A gente criou uma equipe técnica na Embaratur. Eu assumi a presidência e chamei uma equipe técnica. Eu falei, olha, quem é a melhor pessoa para gerenciar as feiras internacionais e o mercado? A gente trouxe para a Embaratur. Quem é a melhor pessoa para trabalhar com produção de inteligência e dados? Porque aí mora uma questão muito importante. Você tem que trazer profissionalismo para o serviço público, para você ter eficiência, para ter política pública de qualidade, que independente de quem esteja à frente da Embaratur, isso vai ter continuidade. E é isso que a gente está buscando, que o turismo seja efetivamente uma ação de desenvolvimento econômico, social, gerador de emprego, independente de quem é o presidente da Embaratur. E que tenha política pública. Então, nós trouxemos para cá uma gerência de qualidade e inteligência de dados. Por quê? Porque eu preciso pegar as informações, qualificar essas informações, para saber qual é a perspectiva que eu posso ter. Porque senão... Até para criar políticas públicas. Exatamente. Até para você poder planejar. Porque senão é desejo. E o desejo, ele é legal, mas ele não pode guiar uma empresa pública como a Embaratur. Então, esses dados produzidos pela gerência colocam uma enorme possibilidade, se nada anormal acontecer no caminho, extraordinário, não tem como prever. Se nada acontecer, a gente provavelmente está passando os 6 milhões de turistas anuais esse ano. E em dois anos a gente pode chegar a 7 milhões de turistas caminhando para oito. Isso não é desejo. Isso é análise de dados e possibilidades. É claro, quais são os desafios? Ter calendário, ter a vinda de jornalistas, a vinda de agências, dialogar com o mundo, participação efetiva de forma sensorial e criativa nas feiras internacionais, aumento dos voos. A gente, esse ano, aumentou em 40% o número de voos internacionais para cá. A gente está trazendo empresas novas para voarem para cá. Isso tudo é um trabalho que a Embaratur tem. A gente se conecta e faz reunião com empresas estrangeiras que têm interesse de ter voos para cá. Então, a gente começa a ter esse resultado aparecendo a partir de planejamento e de ação profissional. Presidente, a gente vai para um rápido intervalo. Eu já queria deixar uma pergunta para o senhor responder na volta. A qualificação da mão de obra e do setor de serviços aqui no Brasil é um obstáculo? É um local onde a Embaratur precisa investir e está investindo? O senhor responde quando voltarmos no segundo bloco. Vamos para um rápido intervalo. O entrevistado desta edição do Brasil em Pauta é o presidente da Embaratur, Marcelo Freixo. Não saia daí. Voltamos com o Brasil em Pauta. O entrevistado é o presidente da Embaratur, Marcelo Freixo. Presidente, retomando a pergunta do primeiro bloco, a questão da qualificação da mão de obra e do setor de serviços para atrair turistas estrangeiros. É um problema? O idioma é um problema, por exemplo? Claro. Eu acho que esse é um grande desafio, né? É mais do que um problema. A gente tem o idioma, mas não é só o idioma, né? Você tem uma infraestrutura, você tem uma questão de comunicação de maneira geral, qualificação de serviço. Eu acho que esse é um grande desafio. Melhorar a infraestrutura brasileira é muito importante. Agora, por mais que isso seja uma responsabilidade direta do Ministério do Turismo e não da Embaratur, a gente tem que trabalhar junto. Acho que os desafios a gente precisa compartilhar e um ajudar o outro. Nesse sentido, nós da Embaratur, nesses cinco meses, a gente produziu o mapa do turismo internacional no Brasil. Ou seja, quais são as cidades por estado que podem receber, que têm potencial para receber turistas estrangeiros. Então, nós fizemos esse mapa, a gente tem todos os estados listados assim, olha, essas cidades do Acre, essas cidades aqui do Rio de Janeiro, essas cidades do Maranhão, todos os estados têm lugares que podem ser visitados por estrangeiros. Em cada uma dessas cidades, qual é a principal potência de geração de emprego e qual língua estrangeira? Tem lugar que é mais visitado pelo povo da Alemanha, tem outro que é mais por Portugal, tem outro que é mais por francês, espanhol. Então, assim, qual seria a língua estrangeira prioritária para capacitar a mão de obra e qual seria o tipo de serviço em função do tipo, porque tem uma coisa é o ecoturismo, outra é sol e praia, né? Então, você tem o turismo religioso, você tem turismo empresarial, afroturismo, você tem uma diversidade do turismo que muda o perfil do público e muda o tipo de mão de obra necessário. Nós fizemos isso e qualificamos o tipo de emprego que pode gerar. A gente entregou isso para o ministro Wellington Dias, ministro de Desenvolvimento Social, que é um grande parceiro do Embratur. O ministério está trabalhando para poder gerar a qualificação desta mão de obra em cada lugar, orientado pelo mapa do turismo que o Embratur fez. Isso é bem interessante. Eu penso na região sul ali, que vai ali para Santa Catarina, por exemplo, as praias de Florianópolis, muitos argentinos buscam. Então, assim, não é predominantemente o inglês, por exemplo. As vingas no sul, então, assim, realmente tem uma pessoa ali que fale espanhol ou, né, enfim, alguma coisa relacionada a isso já também é um facilitador, né, para a atração desse turista. Por isso, Jaqueline, que a gente fala da qualidade do serviço, né? Por isso que a informação, a qualidade da informação, o diagnóstico que você vai fazer ajuda o empresário que abre uma pousada, ajuda o gestor público que tem ali uma missão de aumentar o emprego, ajuda a cidade, ajuda as famílias. Por isso que a gente tem que trazer eficiência para o serviço público, né? Então, é isso que a gente está fazendo no Embratur. Qualificou a mão de obra, qualificou o planejamento e a gente está trabalhando em parceria com outros ministérios, porque o turismo, ele é interdisciplinar, né? Ele vai, eu tenho que trabalhar com o esporte, eu tenho que trabalhar com desenvolvimento social, eu tenho que trabalhar com diversos outros ministérios, porque são parceiros numa ação concreta que a gente vai fazer na ponta, naquilo que vai mudar a vida das pessoas. Agora, presidente, dois pontos que a gente até já falou um pouco no primeiro bloco, mas que são temas delicados e que o Brasil precisa ter um olhar crítico e ter uma ação também efetiva. A questão da violência e a questão que o senhor disse da questão desse estigma da mulher, né? Desse Brasil ter essa visão lá fora de que é procurado por turismo sexual, as mulheres, né? Ter essa coisa erotizada. Muitos turistas acabam tendo um pouco de receio de vir para o nosso país por conta da questão da violência. O que a Embratur está fazendo em relação a essas parcerias com outros ministérios para assegurar a segurança desse turista? Isso é muito importante. Primeiro, um dado fundamental. Segurança pública é um problema no mundo, né? Se eu não me engano, a Anitta acabou de ter um relógio furtado e não foi no Brasil, né? Mas nós temos um problema de segurança que a gente tem que enfrentar? Temos. Esse é um problema para o turismo, esse é um problema para a sociedade brasileira e para as famílias. Não é o problema só do turismo, ponto. Agora, quando você vai a Portugal e a gente fez essa pesquisa, tiver acesso a essa pesquisa em Portugal, o que é importante? Portugal é um país emissor muito forte para o Brasil. 92% dos portugueses que visitaram o Brasil querem voltar ou indicam o Brasil como lugar a ser visitado. 92%. Ou seja, isso é muito positivo, né? É extremamente. Na Alemanha é 95%. Um público que é exigente, né? Um público que mora num lugar onde o Estado funciona, onde as coisas funcionam, que viajam muito. 95% querem voltar. Então, a segurança é um problema? É. Mas não é impeditiva, porque uma coisa é a sensação de segurança. A outra é, efetivamente, a insegurança que nós temos. Nós temos, eu reafirmo, nós temos problemas de segurança. Nós não podemos negar isso. E temos que trabalhar para melhorar. Agora, não é verdade que o mundo deixa de visitar o Brasil por causa da violência. Os índices, as pesquisas mostram isso. Pelo contrário, quase todos dizem que quero voltar, gostei. Ninguém gosta de ir para um lugar que se sente ameaçado, né? Então, não é um problema, talvez, tão grande quanto a gente tenha esta sensação. E cada país tem um problema também, né? Todos nós. Terrorismo, por exemplo, a gente não tem esse problema aqui. É, todos nós temos, o mundo inteiro vive com o problema da segurança. Agora, vamos lá. Ações concretas. Mulheres que viajam sozinhas. Essa é uma tendência do mundo, né? Que bom que as mulheres podem viajar sozinhas, economicamente, politicamente, socialmente. Ganhar o espoderamento, né? Que bom, né? Que bom que o mundo pode ser outro. O Brasil não é visto como um lugar seguro para as mulheres que viajam sozinhas. A gente tem que fazer alguma coisa? Temos que a gente quer que mulheres que viajam sozinhas venham para o Brasil. Porque a gente quer que mulheres possam ir sozinhas para onde elas quiserem. Esta é uma visão de mundo. Lembra da frase? Que mundo o mundo vai conhecer, que mundo o mundo vai visitar, né? Então, o desafio do turismo é fazer o mundo melhor também, né? É um instrumento para o mundo ser melhor. Eu procurei o Flávio Dino, nosso ministro da Justiça, que já foi presidente da Embratur, diga-se o passagem, né? Então, tem carinho por essa empresa. E a gente fez um projeto que a gente vai lançar em breve para dizer o seguinte. Vamos capacitar policiais mulheres nos estados, que a polícia não é de gestão federal, a não ser a polícia federal, mas a gente está falando da polícia civil, da polícia militar, né? Ou da guarda municipal. Onde a gente possa dar um treinamento, qualificar essas polícias para trabalhar com turismo e com mulheres que viajam sozinhas. Então, é fazer um treinamento de policiais mulheres para poder lidar com mulheres que viajam sozinhas para que a gente possa ter um resultado melhor, de maior margem de segurança para isso acontecer. Então, eu acho que a gente tem que entender qual é o problema, diagnosticar esse problema e apresentar projeto para resolver. Eu acho que esse é um exemplo muito importante que a gente está fazendo. E com Itaipu BNacional, vocês firmaram uma parceria recente também, presidente? A gente tem algumas parcerias que são muito importantes e a gente está há cinco meses só, né? A dimensão parece que é muito mais, mas é porque a gente está muito feliz e trabalhando muito e com resultados, que é o mais importante. A Itaipu, ela é a maior empresa de energia limpa do mundo. Eu fui lá, encontrei o nosso amigo Enio Werner, que foi deputado comigo, hoje é o presidente da Itaipu. E a gente fez uma parceria de inovação, setor de inovação. Nós criamos a Embratur Lab. Nós criamos um braço da Embratur para a inovação. A gente quer que as startups, que o mundo da inovação possa nos trazer soluções para o turismo. Então, a gente fez na Embratur com a Itaipu dois temas, né? Um deles, facilitação de visto. Como que o visto pode ser mais rápido, mais imediato, mais eletrônico e o turista gastar menos tempo. E o outro, a medição dos turistas. Que turista vem? Como pensa? Que idade tem? De onde está vindo? Qualificar essa informação. Como que as startups, como que esse mundo da inovação pode nos ajudar a resolver esses dois gargalos do turismo. E a gente vai usar isso, primeiro, nessa parceria com o Itaipu, mas a ideia é poder espalhar para o Brasil inteiro. A gente tem uma parceria com o governo português. E Portugal tem uma política de turismo que é muito eficiente. Primeiro que a gente tem um orçamento para o turismo, que é 250 milhões de euros. Portugal já enxergou no turismo um grande investimento, uma grande economia. O turismo em Portugal hoje é 18% do PIB. No Brasil é 7,8% do PIB. É bem menos de Portugal, mas é muito significativo. 7,8% do PIB brasileiro vem do turismo. Então a gente está falando de algo muito importante. E a parceria com Portugal é de boas práticas. Então a gente tem troca de informações, seja na informação e boas práticas, para aumentar o número de brasileiros que vai para Portugal e de português que vem para o Brasil. É importante esse recorte do turismo na parte econômica. É bem significativo para o Brasil porque envolve várias questões, contratações, empregabilidade. Então assim, o turismo gera tudo isso. Eu quero voltar numa questão que o senhor falou também anteriormente no primeiro bloco, que é o incremento do número de voos aqui para o Brasil. De que forma que a Embratur está trabalhando para isso e como é que foi possível já ter esse aumento nesses primeiros meses do ano? Primeiro que a gente tem uma conexão direta com todas as empresas, tanto as que já operam aqui. Então a gente conversa quase que semanalmente com a Azul, com o Latam, com o Gol. A gente trabalha com todas elas, a gente dialoga profundamente. Eu já visitei, já conversei com todos os senhores, todos os presidentes dessas empresas. Eles têm interesse de aumentar o número de voos e a gente tem conversado com empresas que não estão voando para cá, mas que querem voar para cá. Então a gente está, a Virgem acabou de fazer um voo agora para São Paulo. Então a gente tem a Brits. Então a gente tem uma série de outras empresas que estão começando a voar para cá e quanto mais voos a gente tiver, mais barata a passagem vai ficar. Porque esse é um problema que a gente tem hoje. Passagem está cara. Quem está assistindo a gente em casa, ou está falando isso, mas passagem aérea é muito cara. E o Brasil depende muito da passagem aérea, depende muito da malha aérea. Primeiro que é um país de dimensão continental. Segundo que é um país que tem um oceano separando a gente do mercado europeu. Exatamente. Tem uma distância enorme do mercado norte-americano. Mas a gente precisa criar, primeiro, atrativos. Eu tive com o ministro Haddad essa semana e a gente tem um projeto de pegar o Fundo Nacional de Aviação, que é um fundo hoje de 4 bilhões, que está indo só para pagar superávores primários. E a gente quer usar esse dinheiro para aumentar o número de voos. Financiar a promoção para estimular que novos voos venham para o Brasil. Isso já começou a dar resultado. Isso está começando a ser estudado. Vamos reunir com o ministro Márcio França. Tenho certeza que a gente vai conseguir fazer isso. Mas nós já temos, só pela possibilidade de ampliar os destinos e capacitar melhor esses destinos, um incremento de 40% a mais de voos esse ano do que em todo ano passado. Então, é bastante significativo. E, por fim, eu só queria destacar uma coisa que eu não quero deixar de falar nessa conversa, sobre o afroturismo. A gente está muito animado aqui dentro da Embratur para trazer esse tema. Quando a gente fala do mercado norte-americano, uma das coisas que o norte-americano mais gosta de visitar é o afroturismo. O Brasil tem uma enorme história com a África. E se a gente não sabe de onde a gente veio, a gente não sabe onde a gente está nem para onde a gente vai. Eu sou professor de história, antes de qualquer coisa. Eu falei isso a minha vida inteira para os meus alunos. A gente precisa conhecer a conexão do Brasil com a África. O Brasil tem o Rio de Janeiro, o Brasil tem Maranhão, o Brasil tem Salvador, o Brasil tem uma população negra, o Brasil tem uma história com a África que tem que ser transformada num grande elemento de combate ao racismo, mas de geração de emprego, de construção de identidade. Então, a gente criou uma coordenação específica de afroturismo e que está dando um resultado incrível aqui. Presidente, muito obrigado pela entrevista aqui com a gente no Brasil em Pauta, pela sua participação também. Muito obrigada, muito obrigada também pelos esclarecimentos pela entrevista, presidente. Eu estou aqui na torcida, eu como todos os brasileiros e estrangeiros também devem estar, pelo barateamento dessas passagens aéreas. Foi uma informação bem importante que o senhor falou. E a gente, além de ter aumentado muito o número de voos, a gente conseguiu já 2 milhões de novos assentos de voos internacionais para cá. Então, acho que isso é uma coisa muito importante, né? Ter 2 milhões de novos assentos significa que tem mais gente voando e a gente espera que o resultado disso seja um passagem mais acessível. Tomara. Vai dar certo. Muito obrigada. Nós conversamos com o presidente da EmbraTour, Marcelo Freixo. Se você quiser rever esta ou outras entrevistas, é só seguir as nossas redes sociais. E o Brasil continua em pauta aqui na TV Brasil. Até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto